Enquanto muitos treinadores se orgulham de exibir suas equipes repletas de super poderosos exemplares, há uma galeria de Pokémon que parece mais invisível do que um dito disfarçado de Voltorb. É hora de explorar esse universo paralelo dos Pokémon, que por algum motivo são tratados como figurantes, e deixados de lado na maioria das gameplays. Se são bons ou ruins, vamos descobrir nesse vídeo. A primeira geração de jogos é, sem sombra de dúvidas, a mais amada pelos fãs da franquia, mas mesmo os mais nostálgicos concordam que o Weezing é um dos mais esquecíveis Pokémon quando vamos montar nossas equipes. O mais estranho é que esse Pokémon tem um papel de destaque, pelo menos nas animações, sendo o principal aliado de James, um dos principais antagonistas da série. Um argumento que acredito ser válido para esse Pokémon ser sempre deixado de fora, é que seu encontro acontece relativamente tarde. Só quando temos acesso à mansão Pokémon em Cinnabar, podemos capturar um Coffin ou Weezing. Tanto em Red e Blue, quanto em FireRed e LeafGreen. Nos jogos da terceira geração, podemos encontrar Coffins surfando no pequeno lago de Celadon, mas com apenas um único porcento de chance de encontro. E... quem é que quer perder tempo em busca de um miserável Coffin? O Weezing não apresenta os piores atributos. Até que são honestos, com uma defesa de 120 pontos, pode segurar bons danos. Porém, os golpes que pode ter acesso são terríveis. Seu único Stab é um movimento de apenas 65 pontos. Se quisermos equipar Sludbomb, temos que esperar até completar a liga pela primeira vez. E... será que existe alguém que mantenha um Pokémon na equipe só para poder usar Explosion? Tudo bem que, competitivamente, esse golpe era bem útil, mas, para sua gameplay, é só um fardo que terá que carregar. Outro problema de Weezing é que Kanto apresenta venenosos mais fortes, úteis e que podem ser encontrados mais cedo. Muck, Bedrill, Venusaur, Vioplammy... Enfim, qualquer que seja sua escolha, terá um aproveitamento bem melhor nos desafios de Kanto. Furfrow. Aqui é um exemplo de bom Pokémon que é deixado de lado pela maioria dos jogadores. O Poodle, do tipo normal, tem uma gimmick divertida, onde pode mudar sua aparência em diversos outros estilos. Tudo bem que nenhum desses estilos representam alguma alteração prática em batalhas. É uma mudança apenas cosmética. Talvez, Furfrow fique de lado apenas por preconceito ou pelas pessoas não conhecerem suas capacidades. Seus atributos são bem interessantes, com 102 de velocidade, 90 de defesa especial e o pulo do gato, ou melhor, o pulo do cachorro vem de sua habilidade Furcoat, que duplica a defesa de Furfrow, fazendo sair dos 60 pontos e chegar nos 120 pontos. Mecânicas como essa podem fazer a diferença. Agora, falando por mim. Furfrow é do tipo normal, e eu particularmente não costumo usar Pokémons desse tipo em minhas gameplays. A menos que eu goste demais de seu designing ou tenha um apego afetivo muito grande. Tipos normais costumam ter uma ampla movepool, porém, a de Furfrow é bem limitada. Tá, sendo bem sincero, não é limitada. Digamos que ele aprende só o necessário, como Return, Thunder Wave e U-Turn. Furfrow é um rápido Pokémon defensivo, o que não é fácil de ser encontrado. E é bem raro de se achar um Pokémon que combinem tão bem defesa e velocidade, como esse cachorro faz, mas é deixado de lado na montagem dos times em X e Y, e dificilmente será lembrado pelos treinadores. E falando em cachorro, Grumble. Eu simplesmente adoro Snubbull. Mas quando ele evolui, ok, ainda fica interessante. Mas Grumble é muito, mas muito limitado. Começando pelos seus atributos, 120 de poder de ataque, com uma velocidade horrorosa de 45 pontos. E é isso. Mesmo com todo esse poder de ataque, ele continua um Pokémon bem fraco. Suas defesas não são suficientes para segurar sua baixa velocidade. E até a quinta geração, ainda era apenas do tipo normal. Tipo com escolhas muito superiores a Grumble. Na segunda geração, os movimentos que podem ser aprendidos por Level Up são limitadíssimos. Sem nenhum destaque, sendo dependente de TMs e HMs. E acredito que a maioria dos treinadores não vai querer gastar seu Shadow Ball nesse Pokémon, deixando para um que faça melhor uso. Com o passar dos anos, altera seu tipo para Fada, ficando muito melhor a partir da sexta geração, com golpes como Play Rough. Mas isso não foi o suficiente para deixar de ser um Pokémon raramente usado pelos jogadores. Só acho que devem dar uma chance. Pois a lista de movimentos que pode aprender é uma das maiores que conheço. Podendo aprender golpes de praticamente todos os tipos. Sendo bem útil também quando usado com a habilidade Intimidate. Sinto que Grumble precisa de um Buff nos seus atributos para as futuras gerações. Ou quem sabe, uma evolução. Se bem que... Eu posso falar a mesma coisa para a maioria dos Pokémons de Jotô. Antes de continuar, quero pedir para que se inscreva no canal. Posto dois vídeos por semana com análises e gameplays de diversos tipos. Ah, e se estiver gostando do vídeo, não esqueça de dar aquela curtida. Vai me ajudar demais fazendo que o vídeo chegue a mais pessoas. Gourabies e Huntail. Eu tenho uma rixa pessoal com esses dois. Eles são representantes aquáticos da minha região preferida de toda a franquia. Tenho um carinho enorme por Hoenn. Por seus iniciais, seus Pokémon, seus desafios e até sua história. Mas se tem uma dupla que me deixa a pé da vida, é essa. Gourabies e Huntail. Enquanto Gourabies parece um acessório de moda mal concebido, Huntail nos faz questionar se a inspiração veio de um peixe sofrido ou de uma tentativa mal sucedida de criar uma nova espécie. Definitivamente, um dos designs mais revoltantes de toda a franquia. Como que Clan Pril saiu disso? Uma forma até que bem criativa. Para essas duas aberrações em forma de lampreia. Até aqui, só falei de suas aparências. Mas vamos agora para seu desempenho nos jogos. Apesar de Gourabies ser frequentemente subestimado, pelo menos por mim, sua singularidade pode surpreender os treinadores. Tem um alto ataque especial de 114 pontos e uma defesa também bem alta. Mas sua velocidade pode prejudicar demais sua gameplay, sendo alvo fácil da maioria dos elétricos, que geralmente são bem rápidos e com excelentes ataques especiais. Mas não se preocupe, Swift Swing tá aí pra te salvar. Mas nem tanto. Huntail é a mesma história, só que acaba sendo ainda pior por um único motivo. Os movimentos aquáticos na terceira geração eram especiais. E o ataque especial de Huntail é menor que o de Gourabies, desfavorecendo demais esse pokémon. No fim das contas, esses pokémons são horrorosos e são adquiridos apenas por meio de troca. Duvido que alguém vá querer perder tempo ou espaço na sua equipe pra ter uma dessas monstruosidades. Barbaracle. O que dizer? Ele é feio. Seu designing é confuso e... feio. Se Pablo Picasso tivesse desenvolvido um pokémon, provavelmente seria Barbaracle. Mas talvez sairia uma coisa menos feia. Tá, não vou chamar esse pokémon de feio novamente. Prometo. É como se alguém dissesse, vamos misturar uma pedra com frutos do mar e ver o que acontece. A beleza pode estar nos olhos de quem vê. Mas Barbaracle desafia até mesmo os mais tolerantes dos olhares pokémon. Esculachos à parte, Barbaracle é um pokémon mediano. 115 de defesa e 86 de defesa especial, com um HP de 72 pontos e ataque de 105. Os tipos pedra e aquático garantem sozinhos uma super efetividade contra seis tipos de pokémon. Suas resistências são uma faca de dois gumes, com cinco vantagens e quatro fraquezas. Uma delas bem perigosa contra os tipos grama. Barbaracle não surpreende, mas também não é terrível. Talvez por esse motivo acabe passando despercebido pelos treinadores, ou apenas ignorado, como é o meu caso. Existem diversos outros exemplares que são esquecidos pelos jogadores. Mas a próxima entrada é sobre um relato pessoal. Dilgong. Quando joguei Blue pela primeira vez, essa foca branca estava presente na minha equipe. Foi um dos meus primeiros pokémon. Não sei como cheguei a ter esse Dilgong, mas com o passar dos anos fui esquecendo dele, deixando de usar em meus times. Sempre havia alguém melhor para que eu pudesse usar. Se só focarmos em seu tipo, gelo e aquático, temos pokémons muito mais fortes. Úteis e até com apelo visual muito melhor que Dilgong. Mas porque abandonei esse pokémon, acho ele lindo. Tem até um destaque na liga de canto, sendo o primeiro pokémon do primeiro oponente que enfrenta. E a resposta pode parecer a mais tola possível. Ele simplesmente está fora do nosso caminho. Para poder capturar esse pokémon, deverá ter acesso à técnica Surf e seguir para Siphon Island. E não existe nada nessa ilha que te faça perder um tempo de ir até lá. Não tem um TM único. Não tem nada na história que te leve até esse local. Não existe um item obrigatório. Nada. A ilha existe basicamente para que possa encontrar uma das aves lendárias do jogo. Se eu não quiser um Articuno, por que devo ir para lá? Seus atributos não oferecem nada de especial. Apesar de serem bem honestos. Se destacando na sua capacidade de aguentar boas pancadas. Mas se esse é o motivo, Cloyster e Lapras fazem um trabalho muito melhor. Outro revés de Dilgong é que está limitado a aprender apenas golpes aquáticos e de gelo. E nem Eggmovies melhoram esse cenário. Dilgong existe e é isso aí. São vários os motivos que levam esses Pokémon a serem esquecidos. Por terem péssimos designings, por serem feios, fracos ou apenas por existirem opções melhores. Claro que existem muito mais Pokémon que são abandonados pela maioria dos treinadores. E esse é daqueles vídeos que merecem uma segunda parte. Então, não esqueça de deixar nos comentários quais são aqueles que são esquecidos por você e pela maioria dos jogadores. Muito obrigado por ficarem comigo até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.